Fala pessoal, tudo bem com vocês? Lembra que a gente tinha falado que ia voltar aqui para dar algumas dicas sobre Visual Law? Essa forma de utilizar documentos jurídicos dentro da estrutura do Legal Design? Então, vamos lá conhecer um pouco mais sobre essa nova forma de trabalhar com o escrito jurídico? Então pessoal, bem interessante, tem um material totalmente gratuito da Margaret Hegel sobre Legal Design na internet que eu vou deixar na descrição para que vocês possam aprofundar no tema. E segundo esse material, pessoal, Legal Design é pegar uma ideia do design centrado no ser humano como uma aplicação dentro do mundo do direito. A ideia, então, é utilizar esse pensamento do design enfocado no ser humano para poder proporcionar para as pessoas que vão utilizar serviços jurídicos uma experiência mais satisfatória. Fazer com que esses documentos jurídicos sejam realmente utilizáveis, que sejam realmente compreensíveis por aqueles que vão utilizar os documentos. Seja ele um contrato, seja um enchimento interno de um condomínio, seja uma procuração, petições iniciais, recursos, ou seja, uma gama enorme de documentos jurídicos que nós, advogados, produzimos o tempo inteiro, mas que muitas vezes não está pensado para o usuário final, ou seja, nossos clientes. Como a gente quer pegar todo esse juridiquês que a gente utiliza, jogar em um documento jurídico, como se fosse muito bonito falar de forma erudita, mas que no final das contas não vai servir de absolutamente nada, porque aquele cliente que vai receber essa comunicação, vai receber a comunicação cheia de ruído. Porque não entende os juridiquês, ele não domina os termos técnicos que muitas vezes estão empregados nesse documento, nas procurações. O cliente vai estar assinando sem saber que tipo de poderes ele está concedendo para o advogado. E depois vai ficar questionando, nossa, mas se eu soubesse que eu estava dando a ele esse tipo de poder, eu não tinha assinado o documento. Ou então os novos contratos de honorário, sem destacar os termos mais importantes, principalmente por respeito aos direitos e deveres das partes, tanto do advogado quanto do cliente. O cliente precisa ter bastante claridade por respeito àquilo que ele deve fazer para cumprir aquele pacto jurídico, aquele negócio que está sendo firmado, entre ambas partes, no contrato de honorário. E outra coisa, às vezes ele não entende absolutamente nada das formas como vai ter que pagar o honorário do advogado. Então a gente precisa sim utilizar diversos métodos para poder deixar esta comunicação um pouco mais fluida, que seja uma experiência pensada no usuário. E de que forma a gente pode fazer isso? Bom, hoje em dia a gente tem um monte de ferramentas para poder ajudar, auxiliar nessa comunicação e gerar experiências também para o usuário. Não só para aqueles que já estão nativos digitais e que vão preferir realmente esta comunicação através de QR calls, através de interlinks, através de infografia, mas isso também vai facilitar muito a vida das pessoas que não são nativos digitais. Para vocês terem uma ideia, o cérebro processa a imagem 60 mil vezes mais rápido que o texto. E 90% da informação que vai ficar armazenada no nosso cérebro provém de imagens. Um outro dado interessante que a gente já tinha compartilhado também em outro post anterior sobre a questão do visual law, já havia afirmado e informado aqueles que leram o post E as apresentações que utilizam recursos visuais, por exemplo, quando a gente vai dar uma aula, quando a gente vai apresentar uma proposta para o cliente, ela, utilizando iconografia, infografia, fluxogramas, imagens, pode ser até 43% mais persuasiva. Então, o visual é o poder de utilizar isso em documentos jurídicos em geral. Uma das ideias interessantes para utilizar no visual law, por exemplo, quando a gente já tem um documento todo conformado, pode ser, por exemplo, este regimento interno de um condomínio que eu avaliei, que não poderia ser modificado, porque se fosse modificado, teria que convocar a assembleia geral e modificar com 2 terços das unidades, que é o quórum exigido para poder modificar qualquer regimento interno de um condomínio. E depois ser novamente registrada a modificação no cartório onde estava registrado esse regimento interno. Então, na realidade, não houve nenhuma modificação do texto deste regimento interno. O regimento está tal qual. A única coisa que fiz nesse documento foi gerar uma experiência melhor para o usuário, que fosse mais agradável para as pessoas que fossem neste documento saber os seus direitos e deveres de uso, gozo das partes comuns deste condomínio edilício de uma forma mais amena, de uma forma mais clara. Então, a forma que eu estructurei este documento foi que, logo abaixo de alguns artigos presentes no regimento interno, eu utilizei alguns recursos visuais para poder aclarar sobre aqueles pontos que tinham sido colocados anteriormente. Além disso, pessoal, eu peguei em cada um desses artigos e destaquei, sublinhado e negrito, as palavras-chave de cada um desses pontos, que era mais importante para chamar a atenção na hora da leitura do documento textual. Um outro ponto importante também foi gerar uma série de perguntas e respostas sobre o que eu poderia fazer sobre determinados pontos desse regimento interno para facilitar o entendimento, então, dos condomínios. Toda esta comunicação hipográfica sobre o que é possível e o que não é possível fazer nas áreas comuns, o que é possível fazer no uso das garagens, com respeito também aos horários de mudança, fazendo um calendário aqui com símbolos positivos e negativos, vai facilitar muito a experiência do usuário ao momento de tomar um documento como esse. Ora, quem aqui não vive em condomínio e, de repente, chegou naquele edifício e você viu uma cópia do regimento interno, olhou aquela quantidade de texto e jogou direto na gaveta, sem sequer dar uma olhada no que podia estar constando naquele documento. Porque todos nós, hoje em dia, temos essa maior necessidade de fluidez na comunicação e estamos muito mais acostumados também com a comunicação visual. Basta ver as redes sociais. Entramos no Instagram, vemos posts chamativos infograficamente. Demos diversas imagens que chamam a atenção para atrair as pessoas em um primeiro momento e continuar tendo, então, uma experiência de comunicação com aquele interlocutor. Da mesma forma, isso tem que estar presente nos nossos documentos jurídicos. Já neste segundo exemplo, o contrato de honorários que foi feito com a mesma lógica também utiliza ícones para facilitar o que vem naquela cláusula que vai ser escrita em seguida. E, além disso, para dar um apoio neste contrato, em algumas cláusulas que são muito importantes, como os direitos e os deveres das partes e também a parte dos honorários, foi gerado um QR Code que vai levar a um recurso externo. Está armazenado no YouTube, a pessoa pode apontar o celular e vai direto para um vídeo explicativo onde estamos conversando da mesma forma que estamos conversando aqui. E, dessa forma, a pessoa vai ter alguém que possa explicar a ela a qualquer momento por quantas vezes seja necessário aquele ponto específico daquele contrato. Neste contrato de prestação de serviços advocatícios, da mesma forma, foram sublinhadas palavras-chave que têm que chamar a atenção porque são as mais importantes daquele artigo, daquele inciso, daquele parágrafo, daquela linha. A parte infográfica que vai dando apoio para o pagamento dos honorários também vai deixando muito mais claro na cabeça do cliente as formas que ele vai ter de pagar dependendo do tipo de serviço advocatício prestado e em que instância administrativa, judicial, através de uma liminar, ele conseguiu alcançar o objetivo almejado. Um outro recurso importante para poder apoiar esse documento, esta base da experiência do usuário pensado no ser humano como centro da comunicação do design, foi o uso de hiperlinks, que vão permitir que, se há alguma citação de lei, vai ser levado direto para o site do Planalto, onde tem aquela lei com aquele artigo específico para que aquele usuário possa verificar que existe veracidade em qualquer comunicação jurídica dentro daquele documento. Agora, um dos pontos muito importantes que a gente tem que destacar aqui é o seguinte, a iconografia tem que ser completamente compatível com a comunicação. Você tem que escolher símbolos que tenham a ver e que vão alertando visualmente para aquele usuário o que vai ser discutido naquela cláusula, o que ele vai estar conquistando ali, o que ele vai precisar conhecer dentro daquele parágrafo, daquela parte do texto, seja do contrato, seja de uma procuração, seja de um documento interno, seja de uma convenção condominal, seja um documento que for. Porque se a imagem começa a confundir o usuário, então o uso da infografia, que nesse caso específico, a iconografia, está completamente errada. Se vai confundir o usuário, a aplicação deste design thinking, ou seja, desta ideia pensada no design, não está compatível com os objetivos da sua aplicação nos documentos jurídicos. Vocês viram como é fácil poder fazer esse tipo de adaptação, de poder facilitar a comunicação dentro dos nossos documentos jurídicos, tornando eles mais legíveis e fazendo com que a experiência do usuário seja muito mais agradável? Você já está aplicando alguma ideia de visual law ou de design thinking no seu escritório de advocacia? Comenta aqui com a gente e vamos abrir o debate. Um abraço, pessoal. A gente se vê na próxima.